E fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Jogo Bezão e sejam bem-vindos ao canal do Bezão. Bom, eu queria falar uma coisa aqui galera, o porquê não tá tendo vídeo no canal, que às vezes eu não tenho ideia galera. Os vídeos que às vezes eu posto não tem muita visualização, né? Um, quatro, cinco, às vezes, mas o que eu queria falar pra vocês galera, que eu não vou desistir de fazer vídeo, é certo, eu não vou desistir. E a gente fica apanhando, ah, você pediu de tirar teu canal do YouTube, ah, não sei o que, pessoal, o canal é meu e eu faço o que eu quero com ele. E bom, sabe uma coisa que também tá acontecendo? É, a minha vida tá sendo muito corrida galera. Eu tô correndo atrás do negócio de alistamento do Exército, então, caso eu for ser alistado do Exército, vai ser um pouquinho difícil de fazer vídeo. Vai ser um pouquinho difícil, ou eu vou ter que parar de fazer vídeo. Bom, galera, às vezes, acontece algumas coisas na vida que você nunca mais quer esquecer. Uma pessoa que quer derrubar você, né? Bom, às vezes, você nem explica. E aí, você fica aguardando o filme na cabeça. Bastante tempo. Sem poder fazer nada. Foi, mano. E aí, você fica aguardando o filme na cabeça. O que acontece na cabeça. E daí. Acontece bastante coisa na tua vida. Eu não tenho nem ideia. E... Muito bem. E a DC é uma pessoa, né? Que... Que sempre me ajudou. Eu não gosto de ter ideia de vídeo, essas coisas. Né? Eu vou falar o nome dessa pessoa aqui. Chama... Nathan Eduardo. Né? Antes, ele tinha um canal chamado MT Vlogs. Que ele gostava... Eu colocava vídeos de CS, essas coisas. Então... Muito obrigado. A você, Nathan. Ó... Você me ajudou, hein? Quando eu precisava, assim... Essas coisas. De ideia. Até no negócio da trollagem. Que você até me trollou. Né? Bom... Eu só queria agradecer a vocês também. E a todo mundo que assiste o meu canal. E dizer... Vocês são minha família, galera. E eu não tenho nada a falar sobre vocês. Né? Então... Muito obrigado. Se você gostou do vídeo. Se inscreveu no canal. Ative as notificações. Dê bastante like. Adicione os altos favoritos. Compartilhe a todos os seus amigos. Né? Que aí eles vão conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. De... Fazer vídeo no YouTube. Se eles gostar. Já fala pra eles se inscrever também. E vai indo. Vai passando pra frente o canal. Os vídeos do canal. Né? Então... É isso. Falou. Tchau.